Tomou posse em Minas Gerais Jarbas Soares Júnior, novo procurador-geral de justiça. A abertura da posse do novo procurador-geral de justiça foi feita com o coral lírico de Minas Gerais. A cerimônia teve a presença de várias autoridades. Jarbas Soares Júnior foi renomeado pelo governador no dia 25 de novembro. Logo depois da eleição interna do Ministério Público, onde ele foi o candidato mais votado com 902 votos. A partir de agora, ele assume o BN 2023-2024. As minhas prioridades, como sempre, a promoção dos direitos fundamentais, a defesa da democracia, na parte administrativa o avanço tecnológico e o combate ao crime e à corrupção. Que é um dos momentos que o Ministério Público tem a responsabilidade sozinho de cuidar para que o crime e a corrupção sejam banidos na nossa vida pública.